Pra quem tava com saudade As invejosas Disseram que eu fiquei meio traumatizada Que a burra paneleira estava arrependida Que não suporto ver o temer e o galheiros E tento esconder que gritei fora Dilma E disseram que pro moro eu nunca dei mais estrela E corre por aí que eu sei certo zum 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 Que já não tenho nem a camisa amarela E da minha panela já não sai mais baticom Mais pra cima de mim Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar meio traumatizado Eu nasci com um ruíno de verde e amarelo Pintado na minha pele eu já fiquei pelada Nas manifestações pra minhas mais coxinhas Eu digo intervenção e nunca lulalá Enquanto eu ver a Brasil Na hora da política Eu sou da reação e não adianta argumentar Uh!